Quais eram os seus ídolos na época? Porque a gente curtia, né? Ah, quem não? Incrível, né? Quem não? Puxa vida! Muitos... Assim, mais ou menos... Primeira coisa, você era Emilinho ou Marlene? Isso é uma coisa difícil, sabe por quê? Porque eu tentava me dizer que eu não era nenhuma nem outra, né? Eu era neutro, né? Porque ele queria ser superior, né? Superior ao problema geral, eu era neutro. Mas eu sei, hoje, confesso, que no fundo, né? Eu era Emilinho, do modo que todo mundo era no fundo Emilinho, de uma certa forma, sabe como é? Agora, com uma admiração imensa por Marlene. Inclusive, hoje eu tenho uma admiração enorme por Marlene, o talento dela é uma coisa extraordinária, né? Meu amor Tudo em volta está deserto, tudo certo Tudo certo como dois e dois são cinco Comecei com o Bob Nelson, né? Maravilha! O Bob Nelson, quando eu tinha meus quatro anos, já cantava todas as músicas do Bob. E depois do Bob Nelson, já na fase de rádio, aos nove anos, então, era Nelson Gonçalves, Albertinho Fortuna. Albertinho Fortuna cantava todas as versões de tango, mano a mano, Madre Silva, né? Tinha uma coisa de sinceridade na voz, né? Uma seriedade, eu achava muito bonito ele cantando. Meu amor Tudo em volta está deserto, tudo certo Tudo certo como dois e dois são cinco Escuta uma coisa, mas você não disse se você era Emilinho ou Marlene? Eu acho que na época eu era Emilinho, assim. Meu amor Eu acho que na época eu era Emilinho Fortuna, eu acho que na época eu era Emilinho Fortuna, eu acho que na época eu era Emilinho Fortuna, eu acho que na época eu era Emilinho Fortuna, eu acho que na época eu era Emilinho Fortuna, eu acho que na época eu era Emilinho Fortuna, eu acho que na época eu era Emilinho Fortuna, eu acho que na época eu era Emilinho Fortuna, eu acho que na época eu era Emilinho Fortuna, eu acho que na época eu era Emilinho Fortuna, eu acho que na época eu era Emilinho Fortuna, eu acho que na época eu era Emilinho Fortuna, eu acho que na época eu era Emilinho Fortuna, eu acho que na época eu era Emilinho Fortuna, eu acho que na época eu era Emilinho Fortuna, eu acho que na época eu era Emilinho F